Você não pode perder essa reportagem que nós vamos mostrar agora no Gazeta Alerta. Você vai ver cenas do parto de uma criança. É isso mesmo. A mãe estava dentro de um taxa a caminho da maternidade. O serviço móvel de urgência foi acionado para socorrer mãe e filho. A cena inusitada em plena Getúlio Vargas juntou um grande número de curiosos. Meu amigo, minha amiga, você vai ver agora o milagre da vida. O milagre da vida. Que maravilha. A reportagem é de Leonilda Cavalcante. Nós vamos acompanhar no monitor as imagens hoje. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas. Nesse momento, os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da 01, Suporte Avançado, foram chamados para atender uma ocorrência. Um bebê acaba de nascer dentro de um táxi. Segundo informações do pai, eles saíram do bairro Conquista. A mulher começou a sentir dores do parto. Quando ele insistiu para que ela visse, ela pediu para demorar mais um pouquinho. E ela afindou tendo o bebê dentro de um táxi. E agora os paramédicos estão tomando aí todas as providências. A criança será encaminhada, juntamente com a mãe, a maternidade, Bárbara Eleodora. E aí você vê o trabalho nesse momento dos paramédicos fazendo todo o tratamento, né? Cuidando aí, fazendo os últimos preparativos. A gente vai tentar conversar com o pai um pouquinho. Está bastante nervoso. E aí, paizão? Aliviou mais um pouquinho? Aliviou, graças a Deus. Você nunca imaginou que isso pudesse acontecer, né? Não, eu chamava ela para ir desde cedo, ela não queria ir. Ela é tranquila, né? Ela não é meia perreada, não, ela. Agora você ficou, né? Mas fiquei meia. Está aí, olha, o José acaba de nascer. É o terceiro ou o quarto filho, José? O terceiro. O terceiro filho é uma menina. Menina, é um homem? Homem. Olha só, e os outros? É um homem, todos os dois. Doutor José é um homem. Você que é um taxista? Como é que foi essa situação? Já passado por uma situação semelhante? Não, não, a primeira vez. E aí, como é que foi? Conta pra gente. Nossa, ele chegou lá no ponto e a perreada foi lá e me chamando, porque a mulher dele estava tendo filho, não sei o que. Ele chama-se muito, não dá tempo não. Eu digo, então vamos lá. Aí, chegamos lá e aquela rua da Conquista lá, né, super acabada lá, está tudo destruído e a mãe já... Sei que nós chegamos ali, foi entre o outro e ela disse, vai nascer, vai nascer. Aí, eu disse, não segura mais um pouco, quer dizer, dá mais tempo não, já nasceu. Aí, o menino que veio lá nasceu chorando. Já nasceu chorando, é uma maravilha, é uma maravilha, sinceramente. Você é pai? Sou pai, sim. É emoção e tanto, né? Nossa Senhora, e assim, eu nunca vi assim ao vivo não, é a primeira vez. Aí, nesse momento, Edivaldo, você acompanhando a chegada do bebê aqui na maternidade, o médico levando a criança e agora a saída da mãe. O casal é o José Campos de Moura, ele tem 25 anos, e a Maria José Campos de Moura, ela tem 27 anos. Moradores do bairro Conquista, e você acompanhou relatos do pai, quando o casal, ele pedia para que a mulher se apressasse, ele que já estava nervoso, mas ela pediu calma. E ela teve tanta calma que a criança acabou nascendo aí dentro de um táxi, uma experiência única também na vida do taxista Mário Lopes, de 40 anos de idade, 18 anos de profissão. Portanto, ela já foi assistida pelos paramédicos do SAMU, inclusive um médico, e agora está sendo encaminhada para a maternidade, a criança também, onde de lá passará por todos os procedimentos. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante.